A derrota para o Criciúma deixou o Grêmio em estado de alerta no campeonato brasileiro e a preocupação é grande. O técnico Renato bate boca na entrevista coletiva, dispara contra os jornalistas e afirma que o time que vinha jogando já não tinha mais prazo de validade e vai haver mudanças. Os jogadores se responsabilizam pelo resultado e depois da vinheta a gente fala sobre o vestiário frio do Tricolor. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. KTO.com, onde a adversão acontece e joga com responsabilidade. O cupom é a dupla para você ganhar 20% em cima do primeiro depósito e deixar os jogos bem mais interessantes. Nesta quinta-feira tem Libertadores da América, o Flamengo joga fora de casa contra o Penharol, precisando reverter o placar do primeiro jogo. Vai assistir esse jogo e dá uma brincada lá na KTO. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas porque o Grêmio perdeu e perdeu de uma maneira bem feia para o Criciúma na arena. A gente fez a crítica desse jogo depois aqui do Diário Volto Conteúdo para saber um pouco mais direto da arena gremista o que passava na minha cabeça após o resultado. O fato é que o que passava na cabeça do Renato nós escutamos e eu não sei se você vai concordar. Para Renato, o problema do time do Grêmio é o esquema tático. Monsalve, Cristaldo, Soteudo e Bright White não podem jogar juntos e o treinador admitiu que não acreditava no esquema com quatro atacantes, que é a forma como o Renato tem chamado esse quarteto final, que ele colocou em campo para observar, mas que o Grêmio não está apto, não está pronto para jogar desta forma. Que times como o Barcelona, o Real Madrid, o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo podem jogar, o Grêmio não. Para Renato, os atletas não possuem características defensivas e deixam o time exposto. E por isso o Grêmio tem sofrido muitos gols, justificando o resultado diante do Criciúma também na plataforma tática. Por isso mudanças vão acontecer. Renato deixou claro e comunicou aos jogadores que esta partida contra o Criciúma foi a última dos quatro atacantes. Mudanças programadas. Ou sai Monsalve, ou sai Soteudo, ou sai Cristaldo, ou sai Bright White. Os quatro não jogarão juntos. Está batido o martelo do treinador. Mudanças vão acontecer, mas ele vai avaliar essas mudanças para o jogo contra a equipe do Botafogo no final de semana. O fato é que Renato não está contente. E não está principalmente confortável. Ele foi muito questionado na entrevista sobre a fase e as críticas que os torcedores têm direcionado ao seu trabalho. E falou em mais de uma vez que se ele estiver atrapalhando, ele sai. E que se ele perceber que está atrapalhando, ele pega as coisas e vai embora. Ou então, que se os torcedores querem que ele vá embora, como o próprio falou, faz as malas amanhã mesmo e se manda para o Rio de Janeiro. Malas com as medalhas. Ele chegou até a falar sobre isso. Porque, de acordo com o Renato, ele é bom pra caramba. Foi uma aspas do treinador, afirmando ou reafirmando a sua qualidade, dizendo que entende do jogo. E que, por vezes, a imprensa, formada por colorados, quer ele longe de Porto Alegre. Porque, de acordo com ele, essa parte da imprensa quer o mal do Grêmio. Um discurso que, convenhamos, foge bastante da realidade. O Grêmio está a três pontos da zona do rebaixamento e essa distância preocupa demais. Renato, entretanto, preferiu brigar com a imprensa. Direcionar algumas palavras aos jornalistas. E até ouviu do Zé Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcha, um contra-argumento. Renato resgatou as enchentes para justificar o resultado de 2024. Concordando que 2024 não está sendo um bom ano, mas, segundo ele, é por conta das enchentes. E, ainda assim, sob seu comando, o Grêmio não será rebaixado. Foi a promessa do treinador. Repito, o Grêmio está a três pontos da zona do rebaixamento. E vai agora para uma sequência muito dura de jogos. O Grêmio pega o Botafogo, pega o Fortaleza, tem o Internacional pela frente. São adversários que vivem bons momentos. O Botafogo brigando na liderança do campeonato. Será uma sequência muito, mas muito complicada para o Tricolor. E o Renato tenta mostrar confiança, reagrupar as tropas para poder seguir em frente. Na Zoramista, Diego Costa deu entrevista. E disse que a culpa pela derrota é a dos jogadores. Que os jogadores têm esta consciência. Que Renato não tem absolutamente nada a ver com este resultado diante do Criciúma. Que os atletas sabiam o que era preciso fazer para vencer. E não conseguiram executar. E não conseguiram fazer as leituras, inclusive, necessárias dentro de campo. O ambiente do vestiário gremista é frio. É gelado. Eu fui colher informações a respeito disso. Ouvi alguns relatos. Não há desmobilização. Não há fim de festa. Mas é um ambiente gelado. E as pessoas querem tentar entender o porquê disso. Aparentemente, a comissão técnica está confortável. Entende que há um ambiente saudável. Mas outras pessoas estão vendo esse distanciamento. Não do treinador. Não, não. É só... Não há mobilização aquela que já houve em outros momentos. Importante dizermos aqui. Depois do resultado. Eu vi o presidente Alberto Guerra. Vi o vice de futebol Antônio Brum. E as expressões, elas são muito claras de tensão. O Grêmio está tenso. Quando a gente conversa com outras pessoas fora do ar, se percebe esta tensão. O resultado de campo não está ajudando. E o Grêmio está desperdiçando a chance de se livrar definitivamente do risco do rebaixamento. O Criciúma era adversário direto. E venceu o Grêmio na arena. O que é muito, mas muito preocupante. Nesta quinta-feira, Renato será julgado pelo STJD. Se for punido, ou se for mais uma vez punido, porque vai se julgar após o pedido de efeito suspensivo, ele não deve viajar para o Rio de Janeiro. Ou melhor, para Brasília, para o jogo contra o Botafogo. Renato, inclusive, justificou a sua ausência nos duelos contra a equipe do Red Bull Bragantino, em especial, por conta dessa distância. Não tem o que fazer na cidade. Não comandaria. Não pode entrar no estádio. Enfim, ele deu as justificativas dele e deve repetir a estratégia se for punido nesta quinta-feira, no julgamento que vai acontecer. É a fase do Grêmio. É um ambiente muito conturbado, é um ambiente muito tenso e de poucas respostas nesse momento. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.